Então, e se eu te contasse a atitude simples que as mulheres têm que fazem com que os homens se apaixonem por elas? Eu vou te contar nesse vídeo de hoje. E aí, galera, beleza? Sete, que dessa vez trazendo mais um vlog aqui no canal pra vocês. E hoje eu tô com um tema sensacional pra vocês, galera. Eu vou contar pra vocês várias atitudes super, super, super simples que vocês, garotas, têm. Às vezes nem percebem que fazem isso. E que vocês, com essas atitudes, vão fazer aquele cara que vocês estão afim se apaixonar por vocês. É bom demais até pra ser verdade, hein? Só que é verdade. Então faz o seguinte, já pra me ajudar, deixa o seu like no vídeo de hoje, tá? Claro, também conferiu o Seja Membro, que tem aqui na descrição, tá? Pra vocês conseguirem recompensas exclusivas, participar do grupo de WhatsApp do canal. Vamos de uma vez pro tema do vídeo de hoje. Vocês já pararam pra pensar que pra você fazer uma pessoa se apaixonar por você, você não precisa de muita coisa. Você não precisa fazer nada super elaborado. Às vezes atitudes simples vão fazer outra pessoa se interessar muito por você e até às vezes se apaixonar. Eu vou fazer uma pergunta pra você e eu quero que vocês me respondam com sinceridade. Vocês são pessoas bem dispostas, que tipo, sabe, sempre estão prontas pra novas coisas. Que costumam, sabe, ter a mente aberta, num geral assim, pro assunto que for. Então, se você não é uma pessoa assim, eu não tô dizendo pra você mudar. Quem sabe se você estiver disposta a tentar ser assim, pelo menos pra ver se você gosta, né? Vai que você se dá bem sendo desse jeito. Essa atitude, nesse caso, seria ser uma pessoa que está disposta às coisas, entende? Vou explicar melhor, fica tranquilo. Os caras, eles gostam de quando eles estão com uma garota, que eles sabem que eles podem tentar coisas novas junto com a pessoa, porque eles não vão ser julgados nisso. Eles sabem que a garota vai entrar na onda junto com eles, entende? O fato do cara chegar pra você, talvez, e falar que ele quer fazer tal coisa, e é uma coisa diferente. É uma coisa, assim, fora da rotina, que vocês não costumam fazer. E aí você entrar na onda, sabe, e falar, não, vamos fazer. Vamos fazer essa parada. Deixa o cara completamente apaixonado. É uma atitude super simples, estar disposta com as coisas, é uma atitude que apaixona. Acho que esse seria o melhor termo. Mas é claro que eu não tô falando pra você mudar. Não tô falando pra você mudar o seu jeito pra outra pessoa. Jamais. Não é esse o intuito. O intuito é se você já é uma pessoa, assim, que é disposta, mas talvez não tanto, tenta aumentar um pouquinho, tá ligado? E se você curtir, se você achar que tá dando boa, ou melhor, se você se sentir bem fazendo isso, você continua. Se você achar que não vale a pena, que você não gosta de ser desse jeito e não quer mudar, tranquilo também, tá ligado? 100% sem problema. 100% sem problema, essa é boa. Vamos pra mais uma, vai. Vou contar mais uma boa atitude que apaixona os caras. O cheiro, gente, tá? Calma lá. Como assim o cheiro? Eu acho que vocês concordam comigo. Todo mundo, homens e mulheres, a gente tem um perfume que a gente gosta muito, um cheiro específico que a gente adora. E o cheiro, gente, é uma coisa que os homens, eles guardam fixo na mente deles de um jeito incrível. Você usar um perfume especial que você gosta muito, quando você for sair com seu namorado, com seu boy, com seu ficante, faz com que ele adore, ele se apaixona por esse tipo de coisa, ele vai sempre amar, ele sempre vai ficar pensando, será que ela vai vir com aquele perfume que eu gosto hoje? Será que ela vai estar usando aquele perfume com aquele cheiro maravilhoso? Porque o cheiro, você assemelha as coisas. Então, quando ele lembrar do cheiro, ele vai lembrar de você. E às vezes, sei lá, ele tá no dia a dia dele, ele sente aquele cheiro, ele fica, caramba, minha namorada, tem esse cheiro também. Cara, é um detalhe super simples, mas que faz os caras se apaixonarem, vocês usarem esse perfuminho a mais aí, tá ligado? É uma parada legal. Talvez vocês já até façam isso, né? Vamos pra próxima. Outra atitude que faz com que os homens se apaixonem por vocês cada vez mais, gente, é quando vocês se dão bem com a família deles. E com família, eu quero dizer mesmo, com a mãe deles, né? Todo mundo sabe que a mãe, a sogrona é a principal, né? Não tem como. Você pode se dar bem com os pais, com as irmãs, com os irmãos, mas tipo assim, ah, mãe, se não se der bem com a mãe, aí já tem um impasse ali, tem que se dar bem com a mãe. Os homens amam esse detalhe de você se importar e querer se dar bem com pessoas que são importantes pra ele, que são importantes na vida dele. Então se você fica pensando, será que tem problema não me dar tão bem com a família do cara? Não é que tem problema, mas se você se der bem, vai ser uns pontinhos bônus, entendeu? Vai fazer o cara ficar agamadão. É toda uma questão de se você quer ou não esses pontos. Por exemplo, graças a Deus a minha namorada se dá super bem com a minha mãe, inclusive com a minha irmã, com o meu pai e com todo mundo num bom geral mesmo da coisa. E eu fico muito feliz por isso, é uma parada que me conquistou no começo e me conquista até hoje. Vamos pra próxima que eu tenho certeza que vocês vão adorar saber. A maneira que você ri das brincadeiras dele. E o que eu quero dizer com isso? Acho que todo mundo aí conhece um amigo, um ficante ou um namorado que já teve que era super bobão, gosta de fazer piada, gosta de brincar, sempre tá pra cima mesmo, sabe? E quando vocês riem das piadas deles, às vezes, sei lá, ele faz até uma piada sem graça que você fica por dentro, nossa, que bosta, tá ligado? Que piada ruim, chega até a ser engraçado de tão ruim que é. Mas mesmo que não seja engraçado e você não tenha vontade de rir, o fato de você dar risada e, sabe, se importar com o jeito que ele brinca, é uma parada que faz eles se apaixonarem muito. Porque é importante pra eles. Tem gente que é tímida, tem gente que não brinca tanto. Mas quando o cara brinca com você, faz piada e tudo, tenta se divertir, ele se importa com a sua opinião, ele se importa que você goste do que ele tá fazendo, que você se sinta bem quando ele faz essas brincadeiras. É um detalhezinho que eu diria que apaixona, com certeza, os caras. Porque eu vou dizer pra vocês, não tem nada pior do que você fazer uma piada pra alguém que você gosta ou a pessoa não liga pro que você tá falando. É bem triste, nossa, até fiquei triste só de pensar na parada, porque é realmente bem bad. Mas quando a pessoa se importa, mete aquele sorrisão no rosto e aí não tem como, cara. Você se sente bem e se apaixona pela atitude dela. Vamos pro próximo detalhe, próxima atitude aí que fazem os homens se apaixonarem mais e mais por vocês. Antes da gente ir pra próxima, eu queria perguntar pra vocês, quais dessas atitudes vocês já fazem? Quais vocês não tão muito afim de fazer? E quais vocês acham que apaixonam os homens? Coloca tudo aqui nos comentários, eu quero saber todas as opiniões de vocês, beleza? Vou ler e conversar com vocês direto aí nos comentários. Próximo é assim, gente. Vocês já pararam pra pensar na maneira que vocês se comportam pela manhã seguinte, sabe? Quando você dorme na casa do seu namorado ou quando você vai passar o dia. Na manhã, assim, você tá na manhã seguinte com o seu boy mais dia. Todo mundo sabe que nem todo mundo consegue ser uma pessoa, né, flores e arco-íris e super pra cima quando acorda de manhã. A gente sabe, eu mesmo, eu não sou uma pessoa super alegre e zona quando eu acordo. Quando eu acordo, normalmente eu fico com essa cara aqui. Não quero falar com você, não quero falar com você, também não quero falar com você. É mais ou menos com essa cara que eu fico de manhã. Mas isso ninguém precisava saber, eu contei pra vocês do mesmo jeito. Mas ok. Mas o detalhe de você tratar o cara carinhosamente, tratar ele bem de manhã, faz o cara ficar maluco, porque ele vai pensar, pô, ninguém gosta de acordar e ser alegre de manhã. Se você for alegre com ele, cara, é mais pontos bônus, mais pontinhos com o cara e você se dá bem nessa história. É uma atitude que apaixona, assim, os caras. Mas ó, vou contar pra vocês, talvez, a minha dica preferida, a minha atitude preferida que as garotas têm que fazem a gente, né, os homens, nos apaixonarmos por vocês. É a simplicidade de vocês. E o que eu quero dizer com simplicidade? Cara, essa é bonita. Essa é uma atitude legal. Sabe quando vocês gostam de um garoto que aprecia as pequenas coisas, que aprecia os pequenos gestos, que tá feliz quando coisas pequenas acontecem? Coisas, às vezes, que pra maioria das pessoas, elas... Ah, legal, tá ligado? Mas aquele cara fica, tipo, muito feliz quando alguma coisa pequena acontece? Então, a gente é a mesma coisa com vocês. Quando vocês são desse jeito, quando vocês, garotas, exalam essa energia, sabe, positiva, de tá feliz com a vida, num geral... Cara, isso é muito, muito, muito bom. Faz a gente se apaixonar, porque é a parada mais simples de todas. E deixa a gente muito feliz por dentro. Eu, pelo menos, adoro, cara. Adoro quando uma garota faz isso. No caso, acho que é a minha namorada, né? Porque a minha namorada é a pessoa mais autoastral que eu conheço. De verdade, eu quero muito saber de vocês qual dessas atitudes que eu contei no vídeo de hoje que é a sua preferida. Que você gostou mais, que você não conhecia, ou até que você conhecia. Mas deixa aqui nos comentários, eu quero saber mesmo. E ó, também quero fazer o seguinte, se você chegou no fim desse vídeo e quiser uma parte 2 de outras coisas, outras atitudes que fazem os homens se apaixonarem, comenta o seguinte, hashtag paixão. Não esquece de me seguir nas redes sociais, gente, se inscrever no canal, ativar o sininho pra sempre receber as notificações de vídeo novo, e claro, deixar o like que me ajuda muito. É sério, importantíssimo vocês deixarem o like no vídeo. Então é isso aí, galera. Eu vou ficando por aqui. Um abraço, até mais e tchau, tchau! Tchau!